Oi pessoal, hoje é a Páscoa e eu tô aqui na caixa da minha avó. Tem um monte de ovos escondidos aqui no quintal, monte. E eu vou ter que encontrar essas ovos de Páscoa. O detalhe é que tem ovos que não são de chocolate, que são ovos de verdade. E eu mesmo vou ter que quebrar o ovo na minha cabeça. Imagina, e eu também fiz só um igual, só que o meu pai que tacou. Espero que vocês gostem desse chave de Páscoa, eu tô muito ansiosa. Vai abertura! Agora eu vou procurar os ovos, vamos lá? Achei um! E é bem mini-mini, eu já vou comer. Tá muito bom, olha. Olha gente, encontrei mais um. Gente, agora eu vou tacar em mim. Não, por não. Eu já toquei. Agora saí a água, pai. Gente, eu toquei em mim. Achei mais um! Um perte! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, na casa agora eu vou, para atingir. Olha gente, é tudo de coração sim. Mas sou um ovo normal. Então tenta jogar na minha cabeça. Um, dois, três, dois, um. Olha gente, o que eu achei. Olha gente! Gente! Olha que fofo! Um coelhinho com o coração roxo. Olha gente, eu achei marrom. E esse é de chocolate. Gente, agora eu vou procurar mais. Tão fácil, não é gente? Gente! Olha gente! Eu amo! Que fofo! Olha gente! É um ovo de verdade. Três, dois, um. Fácil? Três, dois, um. Olha como está a minha cara. Mas isso é um queame muito bom. Se chama ovo. Sei não. Não. Só procurar aqui. Olha gente! Olha gente, que ovo lindinho. mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Ah não! Tem um ursinho e um sol. mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Olha gente, que coelhinho lindo que eu achei. mais um, 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 mais um. Eu acho que lá tem mais alguma coisa. É a coisa mais difícil que eu já vi na minha vida. Lubim de párpua. Vou procurar. Eu tenho muito medo desse bicho. Eu vou chorar. Um, dois, três. Olha gente, nasceu um pente na minha cabeça. Agora eu vou procurar ali. Eita, aqui parece um formigueiro. Só achei um ovo cheio de algodão. Olha. Ah, que fofo. Um, dois, três. Tem um monte de formiga aqui, vermelha. Gente, eu encontrei todos os sobos. Só falta um, que é o maior de todos. E eu vou ter que encher ele com os olhos brindados. Um, dois. O meu pai e a Soninha, eles vão falar se tá quente ou fio, pra saber se tá perto ou longe. Como? O fio é quando tá longe. O morno é quando tá perto. E o quente é quando ficou muito perto. E o quente é quando ficou muito perto. Gente, eu vou tomar um banho. Agora eu vou botar essa venda pra tapar o meu olho. Pra buscar o maior ovo de todos. Tá frio. Tá mais frio ainda. Tá ficando um pouquinho mais morno. Um pouquinho mais morno. Ih, tá gelando. Tá ficando mais quente. Mais morno. Ih, esfriou. Tá esfriando, tá esfriando. Tá congelando. Isso, tá ficando um pouquinho mais morno. Um pouquinho mais morno. Tá ficando um pouco mais morno. Tá ficando um pouquinho mais morno. Tá ficando quente, hein? Tá quente, hein? Tá quente, Eita! Aêêêêêêêêê! Achou! Feliz Páscoa, Juju! Feliz Páscoa! Pau bim? Vem com 4 bombons!! Toma! Toma, Pai! Toma, Vó! gente espero que tenham gostado curta e se inscreva no meu canal um beijinho de chocolate tá muito bom e agora vou pular na piscina gente eu sei botar a mão no chão tá muito legal feliz dia de paz com a paz todos vocês é Se inscreva no canal.